Música Então vamos Eu vi que a Lara tem tudo, né? A Lara tem um helicóptero, ela tem tudo Ela já trocou de roupa aqui, ó E saiu um negócio que ela tava Viajando, entendeu? Só tem artefato Morreu Tá, trocamos de roupa Estamos indo Com a roupa de Londres, vamos chamar assim Não sei se Acordido Quase acaba do nada É, do nada E você aparece em um local totalmente diferente Do nada também Cat Sweet Essa roupa tem no Essa roupa tem no Legend também, né? Legende Eu falava a Legende, gente Para, é novo Dormindo com os peixes Olha só Fala Fala bonita, a roupa bem feita Gente, vocês viram As imagens que o Pedro tá remasterizando? Do 3 Estou ansioso para ver a Lara Que ele usa Que a gente chama de a Lara do C Que a gente adora usar essa Lara Faz imagens A Lara que tá na foto de capa aí A foto de De capa também Estou ansioso para ver a Lara com essa roupa A Lara trevosa Vai dar as trevas Vai mirar em alguma coisa Vai mirar em alguma coisa Vai mirar em alguma coisa E o cara correndo Olha lá Ah, essa fase que tem o labirinto aí dentro Vixe Maria Eu achava que Legend Era Legend em português Eu também achava Eu também achava Só que aí eu vi que a Lenda Falei, nossa, nada a ver Lenda poderia ser Lend Vai Lara, vai Lara, vai Lara, vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus do céu Só volta, só volta, só volta, só volta Ah, dane-se Dane-se não Ah, dane-se, vai Ó, os cognatos É Vixe Legenda, vai bonitinho Tomb Raider é Legenda É um jogo legendado Ó, a assessora do Tomb Raider 2 aqui, ó Tem alguma coisa para fazer aqui embaixo? Eu não sei A área me lembra muito o Offshore Então Realmente Tem o As texturas iguais, né Será que eu morro se eu subir aqui? Meu Deus, eu morro Meu pai do céu, eu tô com falta de ar Porra Porra, socorro, socorro Regenda de destruidoras de tumbas É Vai, 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 vai Boa, boa, boa É, eu tenho que ir para o lugar que eu tinha aqui mesmo Aparentemente Eu chamo o Tomb Raider, cadê minha mãe? E a O Rei Boob O Rei Boob Cadê meu pai? Quer dizer, você conheceu meu pai? Tipo isso A Lara encontrou um soldado da Trindade Você conheceu meu pai? A Lara encontra a Lhama no Partity Você conheceu meu pai? A Lara encontra o Norato Você conheceu meu pai? Você viu meu pai? Ai, meu Deus do céu Salvei? Onde que eu salvei essa parte? A Lara encontra uma borboleta em Partity Você conheceu meu pai? Peraí O maior é o membro da família Pois é Eu podia escorregar assim? Tem aviso prévio? Lavanca Gente, eu tenho fobia A água Passei um tempão Para passar por essa parte Eu não gosto de jogo Que tem muita Fase aquática Assim, tipo Eu não gosto de fase aquática Falando Esqueci de pegar Outra arma Lá na outra fase Oh, meu Deus Meu Deus Eu esqueci, gente Esqueci Vou ter que matar eles aqui em cima Ó o barulho Você tem que jogar o Shadow, pra mim, tipo assim, você tem que jogar o Shadow duas vezes, sabe? Primeiro você não consegue assimilar ele direito, sei lá, o que acontece. O próximo a sumir é o Winston. Desculpa só pelo prazer. Roubar as coisas. Quem nunca? Aqui não, gente. Aqui, aqui, aqui. Comprei o portão, comprei o portão. Quero sair dessa coisa. Lembra o pessoal do tema reimaginado? Não, lembra o pessoal do tema reimaginado? Sim, gente, ó. O David Lenz, que é um fã aqui de São Paulo, de Tomb Raider. Ele fez um tema reimaginado do Tomb Raider 2, que tá lá no canal do YouTube. YouTube.com.br Ele fez, na verdade, ele fez um medley com as músicas. Mesclo, assim, meio que com o tema reimaginado. Ficou muito bom. Muito bom, assim, arrepia. Arrepia, arrepia tudo. Bom, não quero falar uma coisa, mas arrepia. Credo. Deus é mais. Jogue em Hidrofobia. Nossa, jogou bom demais. Deus me livre. Ele me defenderá, hein? Por que ele tá tocando essa música? Vou botar a música, gente. Tá, aqui eu tenho que encontrar os negócios debaixo d'água, né? Eu acho que eu me lembro mais ou menos onde eles ficam. Eu acho. Obviamente não é pra cá. Eu sou preso. Tá, eu preciso respirar. O que faltou no Shadow foi o Winston. Pra trancar no Freezer. Então, pois é. A gente só aparece no finalzinho. Tá, eu tenho que encontrar aqueles dois negócios ali. Aquele ali. E aquele ali. Simbora, simbora. Aqui. Não é aqui. Os amores precisam sair agora. Uma boa noite. Uma boa live pra vocês. Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença, viu? Boa noite pra você. Até a próxima. Meu Deus, os caras atiram em mim. Curar. Igual o que ela faz. Ah, é baixo d'água, né? E aqui tem um. Aqui eu lembro que tem um. Só vai aqui. Ah. Beautiful. Peguei e eu vou salvar. Sempre, né? Tenho que salvar. Inclusive, me digam. A live tá tendo queda de frame de novo. Tá tranquilo aí pra vocês. Pra mim aqui, eu tô vendo aqui no retorno, tá de boa. Quando eu tô no Gatorade. É, falta o Gatorade agora. Faltou o Gatorade azul. Aonde que ele tá? Minima ideia. Eu lembro que ele tá por umas aberturas na parede, assim. Tá, preciso respirar. A minha live tá ok. Ó, eu tenho que recoletar mais um Gatorade. Ó, vai aqui. Tá uma verdadeira delícia. Tá uma delícia. Delicious. Delicious. Viu o inglês, gente? Viu caçando em inglês? Que eu vou... Nossa, não tô enxergando nada. Aqui em cima tem alguma coisa, será? Ah, tem uma granadinha. Eu não precisava disso. Eu tive a ideia de esconder o negócio aqui embaixo. Gente, eu vou sair porque eu fico... Muito agoniada. Calma, você acaba... Daqui a pouco tu volta. Daqui a pouco tu volta. Eu prometo que eu vou passar rapidão. Calma, precisa de ficar. O Shadow tem umas partes assim também. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sandra. Muito obrigado pela presença. Interessante mesmo. Eu tava com o meu omburgão. Eu acabei de comer até o outro, mas não tem. Entendo esse sentimento, entendo. Eu acho que não dá pra zerar hoje não, gente. Tá vendo que eu já tenho que começar a falar um pouquinho mais baixo? Queria muito zerar hoje. Porque ele não é tão longo assim, né? Essas partes aqui, ó. Deixa muito longo. Entendeu? Muito longo. Do nada, uma música. Será que é aqui? Não, não é aqui. Ui, que agonia. Também tô ficando agoniado. Eu lembro que ela fica por umas aberturas no canto da parede. Aqui não é. Aqui é onde eu tenho que encaixar. Onde eu tenho que encaixar os dois. Peguei um. Falta o outro. 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 Tá de palhaçada com a minha cara. Depois ela fala porque a escorpiana não gosta dela. Guerra dos signos. Aqui. Pera, deixa. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui? Não. Vou respirar aqui em cima. É agoniante essas partes. Meu Deus. Ele não gosta porque ele é orgulhoso e tem um ego maior do que não sei o que. Só desabafos. Desabafos. A parte mais gostosinha de gostar de alguém é quando a gente para. Realmente. Realmente. Tá. Ó, aqui ela não vai mais. Ih. Acho que eu encontrei o lugar. Ah, eu encontrei um secret. Grande coisa. Eu não quero secret. Eu toco uma música. Não tem lugar para respirar. Meu Deus do céu. Ah, eu não consigo vir para cá. Pera aí. Eu vou deixar essa munição aqui, gente. Tá mesmo? Será que é aqui? Ele tá perdendo uma pessoa maravilhosa. Que nem eu. Ele tá perdendo ele. Exatamente. Exatamente. Tem que pensar assim. Dane-se ele. Pô, gente. Era só um secret. Aqui. Agora me fala, qual é a necessidade disso? Podendo me dar um instinto de sobrevivência aí, ó. Que eu aperto e... Coisa. Simples. Assim que fica a vida da pessoa. Não vou complicar mais ainda. É isso. Meu pai do céu. O que é isso? Cadê o tio Kaleu? Cadê o Kaleu? Cadê o Kaleu? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Onde é que eu tava aqui de novo? O que aconteceu? Amor próprio. Já chorei. Amor próprio. Já chorei. Eu vi agora. Era o bom de espírito. Exatamente. Passou com a gente de bloods pra ler, gente. Sobe, Lara. Nossa, o cara veio assim, ó. Virou um negócio em minha direção. Menina, clipe isso aí. Vocês viram o negócio aí do nada, gente? Não esperava isso, não. Eu não esperava. Tá, eu só tenho que encontrar um negócio. Ser feliz. É só isso que eu quero. Você deixa a Kaleu design. Você deixa eu ser feliz um pouco. Por favor. Salvar aqui. Piu. Piu, piu, piu. Pediu o Sabreninha Clipa mesmo. Cara, deixa eu ir em paz, cara. Eu não quero matar vocês, não. Deixa. Deixa eu aqui, ó. Mergulhando na minha. Vocês são tudo com respirador. Eu tô sem respirador. Tô morrendo aqui, ó. De falta de ar. Daí. Excuse me. Aqui, ó. Por baixo. Ela não vai. Não vai entrar nada. Também não. Aqui, ó. Travo. Não consigo mais. Será que dá pra ir? Aqui, ó. Gente, eu vou morrer agora. Porque eu vim aqui pra cá. Eu vi se a Lara seria tuberculosa ou o Tirasma. Nessas horas eu já tinha... Então, ela já ia tá ferrada. Eu não tô ferrado agora. Porque eu... Morri. Morri. Tá vendo? Morri. Pera, eu tenho que... É que tá muito escuro. E a luz aqui, ó. Gosto que esse nome tá na minha cara. Pra deixar mais claro pra vocês. Vem aí meu rosto lindo. Tá. Ó. Aqui. Oxi. O calcão é. Aqui. O cara não deixou cair. Vai lá. Vai lá. Sarrafa do lado. Sarrafa. Vamos. Salvar. Já que ele morreu. Ainda bem que ele morreu. Tá. Deixa eu fazer uma inspeção aqui direitinho. Deixa eu ver aqui embaixo desse negócio. As lâmpadas, ó. As lâmpadas me levam até a porta. Só que eu acho que não é pra lá que eu quero ir agora. Uma cara da demônia. Tá. Deixa eu respirar. Salvar. Isso. É difícil. Eu desço. Cubo, empino e reboto. Desço. Ligo o fósforo. Eu acho que é por cima. Não tenho certeza. Sobe aqui minha anja. Oh minha Lara do céu. Vamos. Respira, respira. Muito bem. Desce. Estão, gente. Estão usando manga. Ali. Maldito. Aqui, ó. Cheia, cheia, cheia. O que eu já gastei aqui? Vou pegar mais, né? Agora, da onde que essas empresas tiram que isso é legal, sabe? Mas vamos fazer uma fase debaixo d'água. É da hora. Eles vão gostar. Não, é muito chato. Não façam isso. É muito chato. Minha Lara do céu. Daniel dos Marsters 2021. Minha Lara do céu. É muito chato, gente. Às vezes eu mesmo desisto de jogar Wonderworld só por causa do começo da fase de água. Falar, tem que jogar aquela fase. Não, é muito chato. Eu sei onde está as coisas, mas é chato. Eu acho que é chato, tanto para eu que estou jogando, quanto para vocês que estão assistindo. Não sei se. Acho chato. Eu vou achar também. E a pessoa fica perdida e tal. Um outro vídeo. Mas progredibles, progredibles. Olha o tamanho desse lugar. Pra quê? Tudo bem. Nossa. É um negócio assim. Tecnologia, né? Eu adoro aquela fase de Wonderworld. É linda demais. Não, ela é linda demais. Mas assim, se você joga a primeira vez, você é super perdida. Perdida. Eu mesmo fiquei horas em cima de parte aqui de oceano. E eu achei muito chato. E acho que eu peguei raiva. Olha, deixa eu te falar. Capricharam muito naquela fase de Wonderworld. O Wonderworld é um jogo assim, em questão de cenário, muito caprichado. Caprichado, Wonderworld. O movimento da Lara eu não curto muito. O cenário em si, ele é muito caprichado mesmo. Ué. Corre pra cá, abre. E aí? Isso aqui. Tô com o microfone agora, meu Deus do céu. Conte-me seus problemas. Gente, o que aconteceu? Que eu não abri a porta? Eu já tenho aberto a porta. O que passou? O que você passa? Salvar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo da água. O cenário tá lindo, mas os bugs e o movimento acentuaram o Senhor Jesus. Chora. De raiva. Então, eu acho que é... Não é pior se iguala muito ao End of Darkness. Questão de movimento, assim. Nossa, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Primeira vez, eu acho que eles usaram, né? A captura de elementos com pessoas, assim. Reais. E aí, eu acho que eles não sabiam muito bem usar. Não sei. Sabe, né? Hoje em dia, os jogos... Braiders, eles são feitos assim. E perfeitos. Como conhecemos. E... Eu acho que tem uma alavanca por aqui. Ó, aqui quando eu subo, ela não sobe. Eu acho que é ali atrás. A gente vai respirar. Car. Agora é pra cá. Não, aqui foi de onde eu vim, não foi? Acho que foi de onde eu vim aqui. Foi, foi, foi. Não, não é pra cá. Aborta. Aborta a missão. Ih, não é... Me ajudem a encontrar uma alavanca, gente. Acho que a live fica mais clara aí pra vocês. Eu acredito que seja uma alavanca que eu tenho que contar. Respirar. Já, precisa respirar. A gente falar da... Eu tive mais problemas com Underworld do que com Alde. Então. Eu também. Com Alde foi mais de boas. Eu ganho uma mudança com Underworld. Bem, é um dor de cabeça que eu cheguei a desistir de jogar por duas semanas. Quando eu fiz a primeira vez. Mas realmente, o Underworld, ele... Dá essa sensação, assim. Da era, assim, da Core e da Crystal, aliás. É o que eu menos, menos gosto. É lindo. São de... Cenários. Mas... Eu acho ele muito... Seria ser melhor, sabe? Eu não vou nem pegar isso aqui, que eu não tenho essa arma. Tô perdido ainda. Alde, me ajuda. Cadê você? Você está por aqui? Não. Eu achava que tinha que achar uma alavanca aqui. Mas... Aparentemente... Eu não encontrei nada ainda. Respirar. Ok. Ok. Bruna Santos curtiu a live. Seja bem-vinda, Bruna. Agora, pra mim, é um Legend que joga... Que jogo perfeito. O único defeito dele é ser curto. O Legend é muito bom mesmo. Mas as músicas, os cenários, tudo naquele jogo é maravilhoso. Concordo. Concordo com você. Bom. Se você chegar perto dessas portas e elas abrem... Seria fácil demais. Gente. Eu não sei onde que eu vou. Seriamente. A Legend é ótima. Só é fácil e curto demais. Realmente. Também. Ele é muito fácil. Quando eu joguei ele assim a primeira vez, eu falei... Nossa. É bem curto mesmo. A Legend é maravilhoso. O pessoal gosta bastante do Legend, né? Por mais que ele seja curtinho e tudo... O pessoal curte bastante ele. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Não tem nada aqui. Dá um tiro assim, só para. Ver se acontece alguma coisa. Gente, eu estou preso. Vocês sabem o que eu devo fazer aqui? Tenho muito carinho pelo Anniversary por causa da fase da Grécia e do Egito. O Anniversary também é muito... Ah, gente. Olha. Esses três jogos, eles são muito bons. Vejando o Underworld. Mas eles são muito bons. Para mim tinha que ter alguma alavanca por aqui, mas aparentemente não tem. Mas aí, tipo, eu não tenho outro lugar para eu ir. É aqui só. Tem esse negócio aqui, mas é só se eu abrir aquela porta ali embaixo. Realmente não sei... O que fazer. E... Nada por aqui. Acho que eu amudei no Egito pegar os quatro amuletes. Ali você sobe o bucajiri. E é uma live... Uma live, ó. E é uma fase longa, né? Fase. Estou perdido novamente. Voltar eu não consigo mais. Alguma coisa aqui. Eu acho que é alguma coisa que eu tinha que puxar ali para eu poder abrir aqui. Mas o que? Não nada. Será que eu consigo ficar? Não. Consigo. Droga. Então, queria. Essas horas é bom. A gente reclama, mas é bom. Olha só, gente. Olha só. Não tem nada. Não é possível que seja uma coisa assim que esteja bem na minha cara e eu não estou vendo. Eu vou pegar esse item aqui para ver, né? Não sabia. Às vezes você pega um item e acontece alguma coisa. E eu gastando meus flares. Só de você ter que parar para respirar. Saco essas fases, velho. Saco. Olha. Peraí, gente. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Olha, não abre. Também não abre. Também não tem nada. Também não tem nada. Mentira, velho. Estou morrendo agora. Estou morrendo. Ah, era um secret, velho. Serião. Tá, então deve ter alguma passagem dessas em outros lugares. Gente, o que vocês acham da dublagem brasileira? Os novos flares. Eu adoro o trabalho que a dubladora fez. Ela colocou muita emoção. A gente fez jogos. Sim, o nome dela é Fernanda Bulara. Até o nome, ó. Faz uma pequena referência. Ela é muito boa. Fernanda Bulara é muito boa. E eu queria muito que ela dublasse a animação da Netflix. Que vai sair dentro, né? Estou torcendo para ser ela também. Ó, beleza. Eu encontrei por aqui. Foi aqui atrás. Foi aqui atrás. Foi aqui, ó. Aqui não foi. Fernandinha Bulara. Eu vou morrer de novo. Dubladores BR são fodas. Gente, eu também acho. Sério. Não tenho isso de Ah, eu não vou assistir Dublado. Que não sei o que. Eu amo filme dublado. Tipo, eu amo a dublagem brasileira. Claro que tem Algumas dublagens ruins. São incríveis os jogadores. Incríveis, incríveis. Fazer sempre um trabalho incrível. Eu vi que tem um kit médico ali. Mas eu vou respirar. Vai respirar. Não vai dar tempo de eu chegar lá. Eu sou um kit médico à toa. Nossa, faltou um pouquinho. Por que que soltou a armadilha ali? Tem que deixar o cara me ver? É isso não? Ah, ele abriu a porta. Tá, tudo bem. Eu vou lá dar uma olhada. Nossa. Tá vendo? É um negócio assim que, tipo... Não é me assado se eu subir, ele já me vê. Em vez de eu ficar esperando ele me ver. É um negócio muito nada a ver que tem nesse jogo, né? Eu, quando eu joguei o Shadow... Eu, quando eu joguei o Shadow, a primeira vez eu fiquei arrepiada na hora que o Jona dá um desporro nela. Eu também, velho. Eu também, eu também. Preciso ir. É só o único que pode impedir. É, e ele gritando com ela, né? Nossa. Incrível, incrível. E a voz do Jona... É... Mais ou menos igual a voz do dublador. Eu acho assim... A dublagem do Shadow é incrível, mas a direção de dublagem do Shadow não é muito boa. Sim, deixa a desejar, assim. Em alguns aspectos. A dublagem do Ryze é maravilhosa. Tá, consegui. Consegui. Deixa eu só respirar aqui. Segui os itens todos. Salvar. Agora eu volto. E o carinha abriu a janela... A janela não. A porta pra mim. Tá. Deixa eu salvar, já que eu tô... Tá? Tem um botão ali, mas eu vou dar uma olhada na sala primeiro. Eu adoro o Ryze, mas pra mim o meu favorito é o Shadow. Ele me transmitiu tantas sensações que virou o meu favorito. É, o Shadow... Entre o Shadow e o Ryze eu prefiro o Shadow também. Mas o Ryze também é muito bom. Sim, na trilogia Reboot não tem um jogo ruim, pra mim. Pra mim. Pra mim os dois são bons. A porta aqui abriu, gente. Ih! É. Os dois não, os três são bons. Pra mim. E o 2013 eu gosto bastante. Em 2013, inclusive, a gente vai trazer ele com alguns mods, com as roupas clássicas. E um modelo diferente. Gostou. O 2013 tá longe, ainda dá pra vir. E longe. Mas vai vir. É que vai vir. Eu zerei o jogo Shadow com muito gosto, tipo, muito mesmo, até as tombas deram esse jogo com gosto, as tombas são lindas né, as tombas do Shadow são lindas demais, eu não gosto nem um pouco do 2013, é, eu gosto do 2013, é, tudo bem, eu sei que Tomb Raider é mais exploração e tal, mas eu gosto do 2013 pela ação, sabe, é legal, pra mim ele é legal por causa disso. Ele tem muita ação, e a história dele pra mim é muito boa, o único problema é a Senf, né, é, então, Senf, mas a Senf já foi tirada de escanteio já. Ah, é, meu Deus, o Crocodilo! E respirar. Eu quero ver o que tem do outro lado, peraí. Dá uma olhada, gente. É, é um fighter. Sam é complicado, gente, é, e, não sei se vocês já jogaram o Uncharted 4, tem um Sam também, tem uma determinada parte do jogo, eu acho que é muita referência ao 2013, o Nathan fica gritando o irmão dele, o Sam, também, também com o nome de Sam. Ele tá na ilha, ele fica toda hora, Sam, não sei o que, eu já vi isso em algum lugar, hein, eu já vi isso em algum lugar, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer live de Uncharted 4, não aqui no UniverseCraft, lá no canal da Twitch, quem lê, ele ainda vai ser aberto. Quando ele for aberto, a gente vai avisar lá no grupo, acho que aqui no YouTube, acho que aqui no Facebook, na página oficial do UniverseCraft, a gente não pode falar de outros sites, de outros links e tal, por conta que a gente não somos parceiros do Facebook do Level Up. Então, a gente não pode falar, mas assim, no grupo, no UniverseCraft, a gente pode falar, então, participem lá do grupo e tal, a gente pode postar no blog também, fica de olho no blog. Galera, salvou o seu tempo. Puts, nem reparei isso, pois repare. Tem muita coisa que foi tirada em 2013 ali, por exemplo, tem um determinado momento que o Nathan, ele pega o coutão e gruda assim na parede. É igual ao 2013, daí também. Inspiração. Assim como, não tem problema nenhum, assim como o Tony Hager também se inspira no Uncharted, hoje em dia. Palavras da própria Crystal Dynamics. Palavras da própria Crystal Dynamics, não é o que eu estou inventando, não. A guerrinha assim, acontece só entre os fãs mesmo. É um ajuda no outro, sabe, tipo, meio até, fala, mesmo que indiretamente. Salvar, que eu não sei. Tô meio nojo do irmão do Drake, porque ele mentiu pro irmão. Quase perdeu a esposa e quase morreu. Irmão dele mentiu. É, então. Foi trouxa, né? Ah, ele foi trouxa, mas por ele ter acreditado no irmão. Então não sei se eu fico, não sei se eu fiquei com raiva dele. Sei lá. E aquele lixo de Lost Legacy. Ah, eu gostei do Lost Legacy, gente. Gostei. Só que eu prefiro o 4. Mas eu gostei dele. Pra mim o 4 é muito melhor. Em comparação. E eu tô, confesso que eu tô muito ansioso por um novo Uncharted. Não sei se vai ter. Confesso que eu tô muito ansioso. Deixa eu brilhar um pouco d'água, peraí. Não é garrafinha, gente. É do 2003, ó. 2003 não. Do filme, é a origem. Eu odeio Lost Legacy. Joguei, mas não curti muito. Eu gostei, eu gostei do Lost Legacy. Gosto mais do 3 e do 4. Sim, o 3 e o 4 são os melhores. Serião, de verdade. E a hora de jogo fica rodando igual um peru. Pra pegar um artefato que não tá. A campanha principal. Meu, calma. Ai, mas eu gosto da Chloe também. Nossa, o começo é muito bom. Eu queria muito que a Lara tivesse, tipo, um começo daquele, sabe? Ela se infiltrando em algum lugar. Parçada. Tal. É muito. Se tiver, não vai ser com o Drake. Que aposentou. Agora tem a filha. É, pode ser a filha. Pode ser a Chloe de novo. Ou então, tipo... Sei lá. Pra algum momento. Tem o Uncharted que ele é de PS Vita, que é o Golden Apps. E ele nunca saiu pro Playstation 4. Poderia muito bem ter um port dele. 4. Ele era do PS Vita. Tem uma alavanca ali atrás. Peguei uma lição pra Uzi, mas não tem a Uzi. Ok. Eu arrastei essa caixa pra isso? Não, mais coisa. Ela não arrasta. Acho que foi só pra isso mesmo. Ok. Nada aqui. Pra trás. Lara precisa ter um filho. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Ah, Nanina, não. Eu amo e livre. Acho que não, sei lá. Não combina com a essência da Lara, sabe? Sei lá. Acho que um dos pontos fortes de Uncharted sempre foi a ambientação. Lindo e maravilhosa. Sim, realmente. Isso é uma ambientação muito boa. E uma coisa que me incomoda com Uncharted foi... É que toda hora tem ação. Toda hora tem tiro. Toda hora tem alguém pra você matar. E você tem que fazer sempre em silêncio as coisas. E alerta vem um monte. Para de vir gente. É muito chato. Caraca, tem a periquita cartomaníaca dela. Não, deixa que a periquita dela quieta. A bichinha... Vai matar no geral. E 100% do reboot pra nunca mais. Não sirvo pra essas coisas. É... Um jogo assim que eu fiquei... Nossa. Saco esse 100% pra fazer. Foi o Ryze. Ryze, eu odiei fazer o 100% do Ryze. Mas eu fiz. Falei porque, mano, é tão mais rápido. Eu preciso... Necessito fazer o 100% do Ryze. Ah, pera. Acho que na hora que eu tinha que ir. Era pra cá. Aqui agora encheu de água. Beleza. Vou salvar mesmo. Oi, o artefeito. Eita, ouviu o barulho? Acho que é um cofinho. Acho que eu tinha visto um golfinho ali. Meu Deus, meu retorno caiu. E aí, galera. É o meu retorno mesmo. Caiu aqui, ó. E é um golfinho mesmo. Cadê ele? Cadê ele aqui, ó. Eu não gosto... Eu não gosto um pouco da ação do Uncharted no 34. É muito exagerado. Esses dias eu estava mostrando a trollagem do Uncharted, né? Não entendi como assim a trollagem do Trader's Shadow. E sim, realmente é muito exagerada a ação. Acho que um também. Todos têm uma ação exagerada. Gente, o multiplayer do Uncharted é maravilhoso. É um multiplayer que eu fiquei viciadíssimo. Muito viciado eu fiquei. Ah, porque eu não tenho mais PSN. Mas eu tinha ficado viciado no multiplayer do Uncharted. Eu quase fiz 100% do Shadow, mas... Adivinho, o PS4 morreu antes de eu completar a minha faceta. Ai, que triste. Mas eu acho que tem conserto, viu? Sim. Acho que tem conserto. Bom, aparentemente passamos de fase. Ficou a música de passar de fase? Vocês mostram o Trader que dá a entender... Outro enredo da história. Ah, sim. Realmente. Faz entender que você tinha que correr contra o tempo, né? Mas na verdade, não. Bom, passamos de fase. Demoramos nessa fase, hein? Demoramos demais essa fase. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.